O que é isso? 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 essas variáveis, a gente usa probabilidades para traduzir a nossa ignorância dentro da teoria e a partir daí fazer a teoria do entendimento artístico. Então, cabe a pergunta será que a gente pode entender a mecânica quântica da mesma forma como uma teoria que é probabilística mas que a princípio teria uma forma de nós evitarmos essa probabilidade prínseca e completar a teoria de forma que nós possamos ser capazes de determinar os valores de propriedades do sistema com certeza? Então, essa é a pergunta ou melhor seria a natureza essencialmente probabilística ou essa é uma característica da mecânica quântica? Então, acho que essa é a pergunta por trás do que eu vou falar aqui do que vários dos outros falecentes disseram antes também. Acho que, pelo menos que eu conheço, o primeiro lugar de esse problema é colocado de uma forma clara e colocado como um problema importante é o livro do Von Neck. Logo no prefácio do livro, ele fala que esse problema de completar a mecânica quântica com variáveis ocultas é um problema que já foi até atacado anteriormente segundo ele, ele não foi o primeiro é um problema que já vem causando tentativas de se resolver isso, o livro do Von Neck é de 32 então, você vê que logo desde o começo da mecânica quântica esse é um problema que vem incomodando inclusive os pais fundadores da teoria ele é um bom, o livro dele é um livro sobre os acionais matemáticos da mecânica quântica sobre os acionamentos matemáticos da mecânica quântica mas ele passa boa parte do livro tentando atacar esse problema e do ponto de vista dele ele consegue ele tem uma prova de impossibilidade de teoria de variáveis ocultas por trás da mecânica quântica essa prova dele é uma prova extensa é uma prova difícil e no final dela ele conclui que a mecânica quântica não admite nenhuma descrição através de variáveis ocultas e que isso é um enunciado objetivo isso não é uma questão de interpretação da teoria não admite ponto final bom isso é a prova do Von Neumann que foi criticada depois não, isso foi antes é PR, vem em 1935 e qual era a motivação dele? exatamente essa a minha pergunta quântica se é uma teoria probabilística isso incomodava o pessoal porque a física clássica não é um princípio probabilístico então assim, você quer fazer previsões determinísticas sobre a evolução dos seus tempos você quer saber por que fenda a sua participação da passagem então essa é a pergunta fundamental você pode responder de tempo ou não em 1935 o famoso artigo de EPR não vou falar muito dele eu coloquei a foto do esse é o Boris Podolski na verdade foi ele que escreveu a maior parte do artigo Einstein como hoje a gente sabe através de cartas que o Einstein estava em um período de mudança nessa época e o artigo reflete muito mais a visão do Podolski do que do Einstein sobre a questão em 1952 Dave Bon para fazer um pior prova mostra o impossível o que o Von Neumann tinha provado ser impossível Dave Bon vai lá e faz construir uma teoria de variáveis ocultas para a mecânica quântica e é uma teoria tão boa quanto assim reproduz a mecânica quântica é igual então é possível sim admitir uma teoria de variáveis ocultas para a mecânica quântica desde que você esteja disposto a pagar o preço e o preço da teoria de Dave Bon é o potencial que é não local no pior sentido da palavra que realmente transmite influências à distância em 1956 o matemático americano Andrew Grison ele provou um teorema é um teorema bem matemático eu vou ter no sério aqui o Nelson está aqui mais não é uma pena é um teorema que ele acharia triste não que eu não goste dele mas o teorema de Grison mata um postulado do Von Neum a regra de Born não é necessária então ele na palestra ele disse que uma das vantagens da abordagem dele é que você não precisava do postulado da regra de Born bom depois de 1956 ninguém precisa o Grison ele era aluno de um físico o físico barro matemático americano que é o Meg que propôs esse problema para os alunos dele de tentar matar postulados tentar entender quais são realmente os postulados necessários para a mecânica quântica e o Luizam conseguiu provar que se você começa do espaço de Hubet a regra de Born é de graça está escrito nesse teorema aqui ou pelo menos para espaço de Hubet dimensão maior ou igual a 3 pode ser real ou complexo é que a única medida de probabilidade no subespaço do espaço de Hubet é dada pela regra de Born em outras palavras se você quer associar probabilidades aos seus projetores que é a ideia de que seus projetores estão representando uma teoria informação sobre os resultados das medições que você faz a única forma de você fazer isso é a regra de Born não tem outro jeito sempre existe um operador de densidade tal que as suas probabilidades vão vir através dele em 1966 o Bell publicou o segundo artigo hoje a gente está se levando 50 anos do primeiro artigo que foi publicado em 64 na verdade esse é o primeiro artigo eles tinham submetido bem antes em 64 em 63 e ficou na mesa do editor durante alguns anos se hoje a gente reclama demora alguns meses e nesse artigo que é o sobre o problema das variáveis ocultas na mecânica atlântica o Bell faz um pequeno review do que se sabia até ali sobre o problema de variáveis ocultas então ele pega o argumento do Monoema disseca em duas páginas o que o Monoema gasta 30 no livro o Bell resume em duas páginas o que eu quero dizer é que o Bell realmente entendeu o problema ele entendeu o que estava por trás ali e foi no ponto ele não só analisou a prova do Monoema analisou outras provas de impossibilidade que já eram conhecidas antes e aí nesse artigo 66 ele já com bastante clareza ele já identificou uma hipótese que estava implícita em todas as provas que tinham sido feitas até então sobre a inexistência de variáveis ocultas para o meu computador essa hipótese está implícita é a hipótese de que você está designando valores dos seus observáveis que é a ideia que traz das variáveis ocultas e essa designação de valores ela é independente da forma como você mede os seus observáveis a mecânica quântica como o o Nia falou você tem observáveis que são compatíveis na física clássica todos os observáveis são compatíveis mas na quântica a novidade é que você tem observáveis que não são compatíveis mas tendo observáveis que são compatíveis você pode medir eles simultaneamente e aí se você tem um observável que é compatível com o B e é compatível com o outro observável C você pode medir nesses dois diferentes contextos então a hipótese que estava implícita em que o Bell explicitou nesse artigo em 1966 é exatamente a hipótese de não-contestualidade que eu vou entrar em mais detalhes mais claramente depois do Bell em 67 foi publicado um artigo mais famoso da área de não-contestualidade que é o artigo de Cochinspecker na verdade um outro fato sobre o artigo do Bell é que ele entendeu que a prova do Grison já servia como uma prova de impossibilidade de teorias de variáveis ocultas não-contestuais então ele descreve principalmente ali também então nesse sentido o Bell já tinha sido o primeiro a provar que teorias de variáveis ocultas não-contestuais não servem para descrever na grande apótica mas bom aparentemente o Specker já tinha também uma prova alguns anos antes e publicou esse artigo com Simon Cochins sobre o problema de variáveis ocultas em mecânica porque eles demonstram a impossibilidade de teorias de variáveis ocultas não-contestuais para o mecânica só que ao invés de usar o argumento baseado no teorema de Grison que eles já sabiam que existiam que Grison era editor do journal para onde eles submeteram um ponto fraco do argumento baseado em Grison é que ele já usava de certa forma continuidade do espaço de Fielberg então você precisaria na verdade você não precisa mas no caso na prova do Bell em si você precisaria de infinitos vetores para ele chegar na contradição a novidade no artigo de Washington Peck é que eles mostraram que você não precisa de infinitos observáveis no caso desse você só precisa de 117 cada vértice desse grafo aqui representa um observável e cada aresta representa que eles são compatíveis então assim os falados bem que eles convulsam então bom se você vai deixa eu enunciar o teorema de Bell Washington Specter então em um espaço de Qubit H dimensão maior é igual a 3 existe um conjunto de observáveis contendo Y elementos no caso 117 em tal que as seguintes hipóteses são contrastadores então a primeira delas todos os Y elementos tem valores simultaneamente definidos que eu vou notar para os observáveis ABC como Mi de A Mi de B então essa é a primeira hipótese a hipótese de Qubit H existem esses valores e eles podem ser atribuídos aos observáveis simultaneamente a segunda hipótese é que o valor de VA o valor de A de um observável é definido independentemente do contexto em que é medido eu tenho observáveis A e B que são compatíveis A e C que são compatíveis mas B e C não são compatíveis de qualquer forma se eu medir A no contexto com B esse valor que eu vou atribuir a A não vai depender do contexto então eu estou medindo então eu posso medir A com B ou A com C eu estou falando que esse valor é o ídolo essa é a minha hipótese de não contextualidade então eu estou medindo A de duas diferentes formas estou atribuindo o mesmo valor para mostrar as provas desse teorema eu vou precisar desse resultado aqui que que dá para derivar a partir das duas hipóteses anteriores são simplesmente fações funcionais entre os observáveis e os valores que eu vou atribuir para eles então se eu tenho dois observáveis que são compatíveis A e B e C é a soma de A e B então o valor que eu vou atribuir para C tem que ser igual a soma do valor que eu vou atribuir para A é soma do valor que eu vou atribuir para B mesma coisa se C agora é o produto entre A e B é o valor que eu vou atribuir para C é o valor que eu vou atribuir para A é o valor que eu vou atribuir para B são dois exemplos do caso mais geral esse aqui pode ser qualquer relação funcional entre esses caras desde que eles sejam todos compatíveis isso aí a mesma relação funcional vai valer para os valores que eu vou atribuir para eles na verdade essas são as duas hipóteses que estavam na prova original do Corsespecker são um pouco mais fracas do que a hipótese de não contextualidade que eu falei anteriormente mas não vou atribuir a detalhe sobre isso bom então com isso na mão vou mostrar a prova que eu considero mais simples do teorema de Bell Corsespecker que é da cabelo Estelar Garciel que é uma prova com 18 vetores consideravelmente menos do que os 117 que o Corsespecker fizeram na verdade entre a prova do Corsespecker e a do Adán Cabello houve algumas o David Mermin tem uma prova com 33 vetores uma chiquitélia bom começou uma certa competição para ver quem fazia a menor prova possível do teorema de Corsespecker então essa até onde eu saiba até agora é a de Corsespecker de Corsespecker